O que você usa para temperar a sua salada? Eu gosto de vinagre vinagrezinho e azeite E você? Gosta do que? Eu não gosto de pôr sal Não gosto muito de pôr sal não Se eu colocar sal, mas tem que ser muito, muito, muito pouco Não sei por que Não gosto muito do sal não Agora o vinagrezinho e azeite vai E você? O que você usa?